Preparou a mesa, toalha xadrez, queijo cortado em cubinhos, azeite, maço de cigarros, cerveja artesanal, laptop, livro. Equilibrando-se na ponta dos pés, conseguiu fazer a foto. Tudo milimetricamente posicionado, apesar da aparente espontaneidade. Está na cara que se trata de um arranjo, mas isso faz parte do jogo. Os primeiros goles de cerveja tornaram tudo ainda melhor, sem cobranças nem reclamações. Entediou-se na segunda página do livro. O importante é que saibam que estou bem. Carros aceleravam no cruzamento em frente a intervalos regulares. Ônibus, buzinas, entregadores de pizza. Por um instante a sirene da ambulância fez lembrar o começo de Águas de Março. Sem filtro, um poema de Bruno Brum. Vale a pena ler. Aproveite sua visita e confira também este outro poema do Bruno Brum. Tenho certeza que você vai gostar.